Uber lança nova modalidade para carros 100% elétrico e saiu na contramão das montadoras tradicionais. Amigos, sejam muito bem-vindos no meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson Gaspar e eu vou te contar um pouco do que está acontecendo nessa polêmica. Por que polêmica, amigos? Porque devido a estar essa briga na indústria automotiva, no momento em que a indústria automotiva vem se juntando para conter o avanço dos carros elétricos, diria o avanço dos carros chinês, mas a gente sabe que a maioria dos elétricos são chineses, né? Então, o Uber saiu na contramão. É por isso que a gente fez essa chamada aqui para vocês entenderem direitinho. Amigos, o que está acontecendo? O Uber acha que ao lançar essa nova modalidade 100% elétrica, ela vai ter mais clientes, que ela vai conseguir trazer mais pessoas para virar usuário da plataforma, né? E será que funciona? Será que não funciona? Será que isso vai atrapalhar também os taxistas? A gente lembra que há mais ou menos 10 anos atrás, quando o Uber chegou no Brasil, havia uma rincha grande entre taxista e Uber, porque o Uber entrou no mercado, disse que não fazia um serviço de táxi, mas, com o passar dos anos, a gente viu que o serviço que ele vende é exatamente igual do táxi. Mas a precificação é outra e também o serviço oferecido é outro, é totalmente diferente, né? Por isso que houve essa separação e aquele táxi que estava parado, enferrujando na garagem, que não trabalhava mais, acabou voltando a todo vapor. Em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, hoje, você conversando por aí, nos pontos de táxi, você vê que eles estão felizes, estão trabalhando, está tranquilo, hoje trabalham junto com os aplicativos. Inclusive, o próprio Uber hoje tem uma modalidade, né, dentro da plataforma só para táxi. Para quem não sabe, né, aqui em São Paulo, ele iniciou essa plataforma com essa modalidade só para táxi, e depois, né, tudo que é lançado, inclusive essa versão, essa nova modalidade elétrica, está sendo lançada em São Paulo e depois eles levam para o resto do Brasil. É assim que funciona, tá? O mercado é mais ou menos dessa maneira. Acabam testando nas grandes capitais. Se funcionou, se funcionou, aí coloca, né, acaba abrindo, expandindo para outras capitais. Então, a gente pegou essa matéria hoje. Como o lançamento dessa nossa nova categoria aí é para agora, né, então a gente resolveu mostrar para vocês, inclusive detalhar como funciona essa nova categoria. Será que é boa para o usuário? Será que é boa para o motorista que vai participar dessa nova categoria? Tudo isso a gente conseguiu juntar, né, bastante partes para poder entender. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo. Então eu te peço, antes de iniciar, amassa o like aí, que é importante para nós. Se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. Conta para mim de onde assistiu o vídeo, amigão. Se tiver com pressa, você dá uma apertadinha aqui em 1x, 5x, mas não sai do vídeo não, que está bem legal essa matéria. E ela está bem detalhada. Então você vai conseguir entender, eu tenho certeza disso. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Meus amigos, deixando nossas considerações bem rápido aqui, bem breve para vocês, tá? Primeiro de tudo, nova modalidade que está surgindo aí, que o Uber acabou de criar, né? Essa modalidade só para carro elétrico. Sempre teve dentro da plataforma carros elétricos, tanto do Uber quanto do 99, né? Mas agora eles resolveram dar um nome a essa nova categoria justamente para poder aumentar o preço, né? Diz que vai pagar melhor o motorista e diz que o usuário vai pagar menos. Não dá para entender isso aí, sabe? É uma coisa muito contraditória. Quando diz que o motorista vai receber melhor, tem algo errado. A conta não fecha, mas a gente vai ver só depois que isso estiver instalado, tá? A gente sabe que o Uber é motivo, né? Muita briga, muita discussão ao mundo todo, não só no Brasil. Aqui no Brasil a coisa já está bem acertada entre taxista e Uber. Eu acho que acabou a rincha e o usuário usa o que mais lhe convém, depende do horário, quer usar um corredor, quer um serviço mais rápido, ele usa o taxa, não quer, eu quero um serviço mais barato, acaba pegando o aplicativo ou vice-versa. Depende muito do momento da pessoa. É só a minha opinião, eu não sou dono da verdade, mas eu quero escutar a sua opinião. Você que trabalha com o aplicativo, põe nos comentários se você acha que o Uber dessa vez vai ser mais justo e vai remunerar melhor você. E você, passageiro, que usa esse serviço, acha que o Uber vai cobrar menos de você para usar um serviço num carro 100% elétrico? Eu não sei, eu só pago para ver, gostaria de saber. Se você gostou desse vídeo, conta para mim de onde você assistiu, deixa seu like, deixa seu comentário e sua sugestão para o próximo vídeo. Muito obrigado.